Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abaixa o pé, depois eu mexo Depois eu mexo Mas tá bom, a caralho tá de boa Ah, aquilo não vai passar no vermelho, quer ver? O que? Ah, ele não vai passar, ah, abriu bem na hora Lógico Lógico o que? Passar Não, ele não ia passar, eu acho Tá vermelho Tá vermelho Aí abriu bem na hora que ele foi parar Vamos pra placa, vamos pra placa No radar Pô, acho que bateu no radar ali, mano, olha lá Tá torto Hã? Tem que pegar o caminhão O radar ali tá tortão, mano O que? Radar, deixa eu ver, ele ficava assim pra rua, né Tá tudo de lá, né? É Vai grilo, vai grilo Vai grilo Ah, grilo Ah, falei pro grilo, vai parar? Nosso motorista é respeito das leis de trânsito Vamos falar assim, ó Não, tem que parar assim, tem que parar assim Verdade, tem que parar assim, pô, esqueci Fala pra ele Viu, só tá parando no farol Por que vocês tão atrás? Por que vocês tão aí, ó, com nós? Pedi 10 centavos lá Vou pedir 10 centavos lá Não tem 10 centavos? Agora dá mal medo de brincar com eles, mas eles estão mó sério agora. Não, ele não fez não, ele tava mexendo a mão e fez assim, ó. Olha, abaixou agora. Ah, por que ele não foi dentro da cabine, mano? Ah, não, foi ele lá dentro, pô. Não, se ele não tivesse com nó, né, ele lá dentro. O que? Se ele não tivesse com nó, né, ele lá dentro. Sim. Então... Não, não, não. Não, não. Não, não. eu não tipo ali no que não né mais ou menos e ela até porque vai demorar bem chegar na aula de morar pra caralho de comer mano tipo a mano comer um pão de queijo lá velho não é rapidão é 5 minutos e aí 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 qual foi nessa área do pátio e aí qualquer coisa a gente nem sairia do pátio não não nem sairia e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou 4 e pouco a corrida A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É É tipo, mano, é longe pra caralho, velho. E o bairro lá é mó estranho, mano. Achei que vinha a ser roubado lá, velho. É que assim, é um bairro que é longe, tá ligado? Que atravessa a pista e é longe. Aí... Aí tipo assim... Mano, é quase se fosse uma estiva, tá ligado? Uma estiva de ar, de céu, assim. Porque mais perto, mais ou menos, tá ligado? Aí... Se isso aqui lá crescia mais, eu ia ficar independente, tá ligado? Mas aí tipo... Aí eu peguei... Eu cheguei no bairro, né? Tinha uma rua principal, né? Do bairro. Aí lá tinha uns caras empinando a avenida, sem capacete, andando de moto e tal. Dois caras numa moto, um carro com capacete, outro sem capacete. Foi na hora que vieram atrás de mim, tá ligado? Ó, acelerei, mano. Os caras pegou e virou a rua, mas tava de boa, tá ligado? Foi chota. O cara aí tava ali no bar, aí eu só peguei pro resto aqui, duas ruas de boa e virei... Bem no começo... Ah, na rua do condomínio. Tem a primeira rua do condomínio. A de baixo... De baixo, é de baixo? A terceira rua, acho. De lá pra cá. Bem no começo ali já. Tipo, ele foi na moto dois minutos. Aí ele já chegou correndo assim. Opa, cadê o chefe da moto? Acho que ele precisava pegar a moto rápido, tá ligado? Esse é o mesmo banho já cedo. Você viu? Aqui. Não, ele veio, só que foi pra outro pessoal. Ó, deixa eu pegar a foto pra louça, pé de ferro, né? O quê? Pé de ferro não veio, né? Pra caixa. Ô, outro lá pra cá. Pode ir. Não pega no bagulho sem a luva, não, cabeçudo. Não pega no bagulho sem a luva, não, cabeçudo. Vamos lá, gente, bora, oi. Aí, né, a gente chega aqui. Aí, né, a gente chega aqui com uma corrinha, tá ligado? Porque o cara não... Não, o cara não chegou aqui. O Anderson. Não, não, você vai. Não, 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 não. Espera aí, viu? Tchau, tchau. 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 Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, 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 vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.